Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, não tem como você agradar dois senhores, se você agradar um, o outro vai ficar aborrecido, não tem, isso é bíblico, não tem como agradar dois senhores, o presidente Jair M. José Bolsonaro, ele resolveu vir o ministro Paulo Guedes, ele iria prorrogar o auxílio emergencial, iria, mas devido a ameaça da debandada, da saída dos secretários, dos técnicos, dos assessores do ministro Paulo Guedes, o presidente adiou aquela reunião que estava prevista esta semana para anunciar a questão da possibilidade de termos uma prorrogação do auxílio emergencial, e aí ele ouviu o ministro Paulo Guedes e resolveu recuar, não quis prorrogar o auxílio emergencial e ficou só no Auxílio Brasil, R$ 400,00. Acontece que um dia depois, um não, dois dias depois, simplesmente houve a debandada, os assessores do ministro Paulo Guedes, todos apresentaram demissão, pediram para sair, pediram. E aí, esses estão pulando do barco? O barco está afundando, por acaso, é isso? Por que que os secretários, os assessores do ministro Paulo Guedes, do setor da economia, pediram para sair? Por que o auxílio emergencial, o governo, os cálculos da equipe econômica era para trabalhar em cima de R$ 300,00. Aí o presidente, para ajudar a população, aumentou para R$ 400,00. Resultado, os técnicos, os assessores, os secretários da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, simplesmente pediram demissão. Pediram demissão. Aí fica, nem prorrogação do auxílio emergencial, nem conseguiu satisfazer a equipe econômica e ainda houve ameaça de ruptura do Paulo Guedes. Paulo Guedes quase que ia sendo ou exonerado ou ele ia pedir demissão. Um dos dois, um dos dois. O presidente Jair Messias Bolsonaro chamou, conversou com ele e pediu para que ele não saia. Será que ele não vai sair lá para frente? Você vai ouvir o que diz o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Muito bem. Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e toda a sua família. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso. Essa é uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Olha, o presidente disse, não faremos aventura na economia, ao lado do ministro Paulo Guedes, depois de uma longa conversa. Ao lado do ministro da economia Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro falou hoje sobre a crise aberta no mercado por causa do lançamento do auxílio Brasil de quatrocentos reais fora do teto de gastos. Hoje é sexta-feira, dia vinte e dois de outubro. Na avaliação do presidente, o valor médio até então era oferecido pelo Bolsa Família cerca de cento e noventa reais. O valor médio é insuficiente para os mais necessitados. E o presidente Bolsonaro, você vai ouvir o que ele falou, tá? Você vai ouvir o que ele falou. Bem, eu lembro que para promover essa ampliação, esse aumento, o governo propôs uma modificação na PEC dos precatórios, aprovada ontem em comissão especial na Câmara. A mudança em questão altera a janela de correção do teto de gastos pelo IPCA para abrir um espaço para novos gastos, oitenta e três reais, ou melhor, oitenta e três bi no orçamento de dois mil e vinte e dois ano eleitoral. O pronunciamento Bolsonaro deu-se, um dia depois, de quatro secretários do Ministério da Economia pedindo demissão. Entre eles, o secretário Bruno Funchal, secretário do Tesouro e Orçamento, também Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, simplesmente pularam um barco. Pularam um barco. Estavam junto com o presidente Bolsonaro, mas queriam só trezentos reais. Aí o presidente resolveu aumentar para quatrocentos, ficaram com raiva. Ah, a gente fez os cálculos, que só podia ser no limite de trezentos. Como o presidente agora fechou quatrocentos, peraí, mas o presidente não resolveu prorrogar o auxílio emergencial, mas mesmo assim eles não quiseram saber. Quer dizer que para ajudar o povo, apresenta a demissão, pede para sair, né? Para ajudar o povo, pede para sair. Pede para sair, literalmente. O motivo alegado ter sido questões pessoais. O ministro Guedes havia afirmado na quarta-feira que considerava alocar cerca de trinta bilhões de reais fora do teto para bancar quatrocentos reais nesse novo auxílio. Escuta o que diz o presidente da Emissias Bolsonaro para você entender toda a situação, tá? Ele teve em reunião. Eu quero deixar bem claro que, segundo o ministro João Roma Neto, a partir do próximo mês, mês de novembro, ninguém vai receber menos do que quatrocentos reais. Que bom para quem é do Bolsa Família e que bom quem vai ser selecionado por Bolsa Família. Que bom. São dois milhões e meio, aproximadamente, de novas vagas. O pessoal que está no card único, o pessoal que está na fila de espera, principalmente a Ismael e Chefs terão prioridade, tá? Bora lá ouvir o que foi que ele disse? Preste atenção no que disse o presidente Bolsonaro. Não deixou o ministro sair. Escuta aí. Agora, contudo, tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados e, hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo tíquete médio está na casa de 192 reais e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. assim, sendo com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Também, como não precisa ter bola de cristal, nós sabemos que aumentando o preço do petróleo lá fora, com a avaliação do dólar aqui dentro, o reajuste, em poucos dias ou semanas, tem que ser cumprido na ponta da linha por parte da Petrobras. Ou seja, a Petrobras, uma empresa que tudo o que acontece e que não seja bom, a responsabilidade é do governo federal. É minha. Nós indicamos o presidente da Petrobras, mas não temos a sentença sobre ela. Ela é auditada, ela é fiscalizada por quase uma dezena de órgãos. Não existe na nossa parte o congelamento de preço. Isso nós sabemos que as consequências são piores do que o aumento em si. Sabemos que estamos na iminência e tem mais um reajuste no combustível. E quando vai para o diesel, nós sabemos que influencia diretamente na inflação. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. E antes de passar a palavra para o Paulo Guedes, eu quero agradecer ao Parlamento Brasileiro, à Câmara e ao Senado, que tem feito com que as reformas caminhem. Como ontem, por exemplo, nós assistimos na comissão especial a aprovação com uma larga margem de voz da PEC dos precatórios. Ou seja, nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte. Pois é, como você ouviu aí, o presidente Jair Messias Bolsonaro, justificando, enfim, falando sobre essas questões, o mercado financeiro estava na expectativa, o dólar disparou, passou dos 5,70, depois dessa conversa que o presidente Bolsonaro teve com o ministro Paulo Guedes, teve um leve recuo, já ficou em torno de 5,60, 5,67 o dólar. As bolsas estavam caindo, chegaram a cair 4 pontos, voltaram a ter uma queda menor, 2,3, quase 3 pontos, mesmo assim ainda continua em queda. Alex, isso representa o quê? Se o ministro Paulo Guedes, ele quer sair para o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro sempre diz que não entende nada de economia. Aí eu pergunto, a economia do Brasil melhorou? Alex, mas aí teve a pandemia. Ah, teve a pandemia, está certo. Foi aprovada a reforma, a reforma da Previdência, onde as pessoas vão ter que trabalhar até 65 anos de idade, com o ministro Paulo Guedes, que exigiu muito que essa reforma fosse aprovada, e deixou esse presente aí, esse legado. 65 anos de idade para o homem se aposentar e 62 anos para as mulheres se aposentarem. E foi um dos que ele mais exigiu. E nesse momento estamos praticamente no final de mais um mandato, né? Temos ainda o ano todo, o próximo ano. Aí fica uma pergunta, não tem outro economista, não? Não tem outro para assumir a função de ministro da economia? A confiança do presidente está total, já que ele não sabe de nada de economia, entregue nas mãos do Paulo Guedes. São muitas coisas, muitas perguntas que devem ser feitas, né? Muitas perguntas. Se você concorda, o ministro Paulo Guedes, técnicos vinham falando o seguinte, que o ministro Paulo Guedes praticamente pediu para sair, já que houve a debandada dos seus assessores. E agora? Vai ter que montar outra equipe? Outra equipe? Sabe quem está entrando em cena agora, nesse momento? É o ex-presidente Michel Temer, se passando aí como bonzinho, né? O presidente Michel Temer fez uma carta pedindo perdão aos ministros, ao STF, e entregou ao presidente Bolsonaro essa carta para ele dizer, para ele ler, né? Como se fosse no nome dele. E agora, um dos ex-ministros do Michel Temer vai assumir uma das funções agora como secretário na economia. Deixa eu repetir. Um dos ex-ministros do Michel Temer, ex-presidente, agora vai assumir aí a posição de um dos secretários do ministro Paulo Guedes. Enfim, aí, com a própria indicação do Michel Temer, né? E o presidente disse o seguinte, que tem total confiança, confiança absoluta no ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, queria prorrogar, inclusive, o auxílio emergencial. Não houve, não conseguiu prorrogar, porque a pedido do ministro Paulo Guedes, não, porque senão ia deixar o Brasil no vermelho. 25 milhões de pessoas, nesse momento, ficam perguntando. Alex, quer dizer que auxílio emergencial, não teremos prorrogação, pedido exclusivo do pessoal da economia, do setor da economia, para não estourar aí o teto de gastos, porque não tinha como aprovar os precatórios. Aí, quando foi ontem, aprovaram a comissão, a primeira comissão aprovou, e agora parte para a Câmara dos Deputados Federais para aprovar esses precatórios, serão duas votações. O governo precisa de 308 votos. Eu fico pensando, aprovou ontem, a comissão aprovou os precatórios. Mas eu lembro que, para o fundão, o governo autorizou 30 bilhões. Vocês lembram daquele fundão? Fundão, fundão, para que os políticos fizessem campanha usando verba pública. 30 bi, 30 bilhões, você sabe o que significa? Não é milhões não, 30 bilhões. Dinheiro público, verba pública, para os políticos fazerem política no próximo ano. 30 bilhões, 30 bilhões. Suficiente para pagar, justamente, pelo menos, no mínimo, um mês. No mínimo, um mês de prorrogação para esse pessoal que está aí. No mínimo, era suficiente, no mínimo. Prioridade tem. Os políticos têm. Um fundão aí de 30 bilhões. Mas o povo? Uma balança, dois pesos e uma medida. Dois pesos e uma medida. É brincadeira. Gente, então, essa é a atualização de hoje. O presidente Bolsonaro quase a perder o ministro Paulo Guedes. Muitos comentaristas estavam dizendo o seguinte. O ministro Paulo Guedes quer se apegar a esse cargo. E se apegou mesmo. O presidente Bolsonaro correu. Foi às pressas falar com o ministro Paulo Guedes para ele não sair. Não entregar a sua função. Que coisa. Que situação. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Auxílio Brasil, gente. Só para confirmar, R$ 400. Vai começar agora, dia 17 de novembro. Apagar o pessoal do Bolsa Família com o final do NIS 1. E vai novembro e dezembro. E segue o ano de 2022 até dezembro. R$ 400. Segundo o ministro João Roma Neto. Isso aqui que você está vendo aqui embaixo, tá? Segundo ele, R$ 400 até dezembro de 2022. Quando foi em janeiro de 2023, aí vai... Já cai... E R$ 100 já cai. R$ 400 já passa a ser R$ 300. Só que tem aí mais R$ 111 dentro do plano do teto de gasto. E R$ 111 deve cair também. Aí já vai cair. R$ 100 mais R$ 111 já cai R$ 221. Está entendendo a matemática aí? E aí vem aquelas regras que o governo deve anunciar nos próximos dias. Que estamos aguardando. Aquelas regras que vão somar benefícios e bônus, tá? Essa é a situação de momento. Eu encerro com a questão do Vale Gás. Muita gente perguntando. Vale Gás vai vir agora junto com esse pagamento? Seria bom? Seria muito bom. Seria ótimo. Só que aí vai depender da Câmara. A Câmara não aprovou ainda. R$ 100, a Câmara dos Deputados tem aprovado. Passou para o Senado. O Senado analisou, reduziu para 50% o valor e enviou agora, mudou o texto. E teve que voltar para a Câmara dos Deputados. A Câmara está reavaliando, analisando para ver se assim nesse 50%. Se confirmar, vai ser apenas 50% e não 100% do valor do Vale Gás. Se a Câmara não querer aceitar os 50%, aí passa para 100% e aí a gente vai acompanhar onde é que vai acontecer com esse Vale Gás. Repito, o Vale Gás não foi aprovado ainda. Estamos aguardando o Congresso melhor, a Câmara dos Deputados definir. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço. Que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. Está delicado. Está tenso o clima em Brasília. Está pegando fogo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.